Esta edição do Festival de Inverno da UFPR traz uma série de apresentações culturais e espetáculos, todos eles com entrada franca. Vale a pena ficar atento e tomar nota das atrações que prometem agitar Antonina já a partir da próxima quinta-feira. Na sexta-feira, dia 19, às 9 horas da noite, a solenidade da abertura oficial do festival será no palco SESI, que será montado no encontro das ruas Doutor Rebouças e Carlos Gomes da Costa. Em seguida, a banda curitibana Central Sistema de Som assume o palco, com o trabalho do seu terceiro álbum Estamos em Groove, que traz inquietações sobre o momento sociopolítico do Brasil. A programação começa na quinta-feira, dia 18, mais cedo, às 5 horas da tarde, na Ademadam, com a exibição do documentário produzido pela UFPR TV, Labirintos, a música contemporânea de Harry Kroll, que faz um mergulho na vida do compositor e diretor artístico da Orquestra Filarmônica da UFPR. Um pouquinho depois, a Igreja São Benedito recebe os grupos artísticos do Departamento de Artes da Universidade. O The Artes canta, às 6h30 da tarde, trazendo o canto coral para perto do público. Logo em seguida, às 7h30 da noite, o grupo de choro do The Artes apresenta um repertório variado, buscando entender as obras dos grandes compositores brasileiros. À noite, no palco SESI, às 9h30, é a vez da banda Astronauta Kamikaze, formada por alunos de comunicação social da UFPR, botar todo mundo para dançar, com muito samba e rock, balhão e swing. Mais tarde, às 10h30, a Ademadam recebe a cantora curitibana e pesquisadora dos cantos e rituais afro-brasileiros, Jai Ferreira, apresentando cânticos populares que enfatizam as orixás femininas conhecidas por Yabás. Na sexta-feira, às 6h30, os amigos da música de Antonina voltam ao festival, fazendo serestas nas casas com fachadas que fazem referência a nome de músicas da MPB. Às 7h30 da noite, a Tessera, companhia de dança da UFPR, apresenta na Ademadam Fragmentos, uma reunião de pequenos trechos das principais obras do seu repertório. Ainda na Ademadam, só que mais tarde, às 10h30, o show Salve Helen faz uma homenagem ao carnavalesco de Antonina Helen Salubert, sobre a responsabilidade do grupo formado por Ricardo Salmazo, Jonas Lopes, Luiz Ivank e Luiz Rolim. Dia 20, sábado, o balé de Antonina, uma verdadeira tradição do festival de inverno, se apresenta na Ademadam ao meio-dia. No mesmo local, ainda na parte da tarde, às 5h, Dugumid apresenta o seu novo show, utilizando mão da tecnologia de Loop Station, que permite a gravação de trechos musicais em repetição. A apresentação busca expandir o acesso às tecnologias e criações para diferentes públicos e espaços. O Madrigal, da UFPR, apresenta Beethoven na Igreja São Benedito, às 6h30 da tarde, numa vivência intensa do belo e dos valores que dignificam a vida e o eterno. O grupo Rosa Hermorial assume a Ademadam às 7h30, homenageando o compositor Guerra Peixe, através da leitura moderna e abrangente do grupo. No show, haverá a interpretação de alguns clássicos do próprio repertório. Já às 9h30 da noite, o palco Sesi vai no embalo da Filarmônica Orquestra Show. A combinação envolvente de instrumentos de sopro, eletrônicos, percussão e voz, dá forma a um repertório versátil despido de preconceitos, com muita descontração e alegria na apresentação. O sábado não poderia terminar melhor com o baile de fandango, que começa às 10h30 da noite na Ademadam, sem hora para acabar. Músicos de diversas localidades do Paraná e de São Paulo, unidos pelo prazer de executar o gênero da música tradicional caissara, cuja beleza é notória e singular. E para fechar o festival, o grupo de MPB da Universidade mostra o espetáculo A Cara do Brasil, a partir das 3h30 da tarde, na Ademadam. Às 4h15, o bananeira Brass Band fecha com chave de ouro o festival de inverno, difundindo a potência dos instrumentos de sopro como símbolo de resistência da música instrumental brasileira. Músicos de diversas localidades do Paraná e de São Paulo Músicamente do Brasil, a partir das 3h30 da tarde, na Gé един性? Músicos de diversas localidades do Paraná e de São Paulo Obrigado.